A aprovação do projeto de lei que autoriza a utilização pelo Estado de 11 bilhões de reais, que é parte do acordo entre o governo de Minas e a Vale, como reparação de danos pela tragédia de Brumadinho, foi o principal assunto da reunião de plenário da tarde desta quinta-feira. A proposição aguarda agora a sanção do governador Romeu Zema. Os deputados elogiaram a condução da proposta no Parlamento pelo presidente do Legislativo, deputado Agostinho Patrus. O deputado Arlen Santiago lembrou os ataques sofridos por ele na tramitação do projeto. Ressaltou que, graças ao empenho do líder do Parlamento, um bilhão e meio de reais serão repassados diretamente aos 853 municípios mineiros. O que essa Assembleia fez de melhor foi colocar um bilhão e meio para todos os municípios de Minas Gerais, de acordo com a população. Sem falar assim não, aquele município é do deputado Arlen Santiago, ele merece ganhar mais. Eu acho até que merece. Porém, nós aqui fizemos com tudo igual para todo mundo. Já o deputado Cleitinho Azevedo espera que, com a aprovação do acordo entre o governo e a Vale, obras viárias na região centro-oeste, base da atuação política dele, saiam do papel. Foi muito importante ter votado esse acordo. Eu fiz uma manifestação na região de Coraci, de Peçanha, junto com o Joãozinho Jornalista, Nassip, Marilac, Virgolândia. Lá tem algumas estradas que precisam receber essa pavimentação. A gente já teve com o secretário de obras, o Fernando, que eu tenho que falar aqui, o Fernando é um excelente secretário, está sempre atendendo as reivindicações. Não é de deputado, é da região, é da população mineira. E ele fez esse compromisso e se tivesse esse acordo da Vale aí, a MG 314 poderia ser contemplada. O deputado doutor Jean Freire ressaltou que o projeto do acordo da Vale, ao receber as contribuições da Assembleia, passou a representar muito mais os anseios da população. Parece que os problemas do Estado, todos teriam resolvidos, estavam resolvidos, e a Assembleia, que era a que estava atrapalhando. Bem, a Assembleia votou. Agora não temos desculpas mais. Agora nós esperamos que aqueles que falavam, que só dependia disso para começar as obras, para mudar a realidade, espero que agora comece. E vamos fiscalizar e cobrar isso no dia a dia.